O Sinei é volante da portuguesa londrinense, também participou desse amistoso, quando a portuguesa venceu de 2 a 1. E você Sinei, chegou na portuguesa como? Vem do Mato Grosso? Como é que pintou a luz na sua vida? Ah, teve uma peneira lá na minha cidade, lá em Lucas Rio Verde, daí eu passei, eles me trouxeram pra cá, o professor Dias, o Dinho, e eu tô aqui agora. O interessante é que a gente observa o jogador assim pelo biotipo, já percebe, vendo você, ou é lateral ou é volante, você escolheu volante, né? Sim, na verdade eu faço três posições, eu faço volante, lateral e meia, só que como o professor falou, eu rendo mais em volante, daí eu faço mais volante mesmo. E como é que tá sendo esse começo seu aqui na portuguesa londrinense? Nós fizemos um amistoso, eu joguei bem já no amistoso da minha categoria, e tá sendo bom, treinando forte cada dia, mas vai começar todo mundo a preparar mais pro paranaense, chegar lá firme e conseguir vencer, ser campeão se Deus quiser. Qual que é a sua idade? Eu tenho 14 anos, sou de 2004. 14 anos? Isso. E tem tempo ainda, a família como é que é? Dá apoio, incentiva? Meu pai apoia bastante, lá como eu não treinava, eu não tinha escolhinha pra me treinar, eu treinava sozinho, pegava a bola e ia pro campo, daí eu comecei a fazer academia pra ter mais um preparo melhor, até que eu vim pra cá. Você sabe que aqui na portuguesa, no Londrina, aqui na região, enfim, saíram bons jogadores, né? Você sabe que aqui em Londrina mesmo saiu o Everton, saiu o Jadson, o Fernandinho, né? Kleberson, quem sabe pinta mais um aí? Ah, se Deus quiser, com o nosso esforço, né, Deus vai abençoar e depende de nós e Deus abençoa, nós se esforçando, Deus vai dar oportunidade pra nós, é só a gente treinar e aproveitar.